E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, um jogo novo aí no canal. Acabou de lançar dia 13 do 6, 2017. Sniper Fury é um free to play que tá na Steam, o link tá na descrição. É distribuído e desenvolvido pela Gameloft, né? Quem não conhece a Gameloft, grande criadora aí de vários jogos pra celular. E esse jogo aqui é um FPS free to play que eu resolvi trazer pra vocês porque é lançamento também. Meu primeiro contato com o game, eu fiz o treinamento básico aqui. E vamos lá. Vou fazer uma melhoria na arma, cara. Será que dá pra fazer uma melhoria? Consegui. Beleza. Vamos lá. Eu queria fazer a história. Dá pra fazer a história, não? Ó, tem a parte de sniper, de assalto e de história. Vamos de história, então. Vamos lá. O Fudy Sniper, né? Sniper Fury. O Fudy Sniper. Ah, beleza. O que eu posso fazer aqui? Ó, rapaz. Bacana, hein? Tá. Correu. É um free to play, tá, galera? Arma tem recoil também, cara. Você é louco. Esse spread aí. Você não se mexe, é... É bem parecido com um jogo de celular. Você fica parado, atirando. Saco. Dá pra usar o hipfire? Deixa eu tentar o hipfire. É, o hipfire você perde bastante precisão. Nossa, essa mira tá muito horrível. Tô tirando o cara, velho. Isso é louco, meu irmão. Vou continuar. Galera, isso aqui é as minhas primeiras impressões do jogo. Ahn, deixa eu ver. Rejeitar. Cara, assim... O jogo é básico, né, cara? Vamos de Sniper. O jogo é Sniper, a gente tem que jogar de Sniper. Patrulha Sniper. Eu achei um jogo simples, tá? Um jogo bem simples. Tem visão de calor. Cadê? Tem mais alguém? Cadê? Nossa, a sensibilidade tá muito alta. O quê? E tem uns elementos parecidos com o Sniper Elite, né? É um jogo bem simples, cara. Mas se você tá aí e quer alguma coisa pra se divertir... Não vejo por que não jogar. Mas eu achava que o jogo era mais complexo, né? É bem simples. Vamos lá para a parte de assalto aqui. Pra finalizar. Ele é bem parecido com o jogo de celular, né? Você fica parado, ó. Não consigo me movimentar. É só atirar. Os barris ali. O barril não explode. Nossa, tu viu o spread da arma? Eu tava atirando o barril. E o tiro é do lado. É muito spread a arma, cara. Nossa, saco shot. Saco shot, moleque. Beleza. Esse é um vídeo rápido sobre o Sniper Fury, né? Tem bastante coisa. Você consegue modificar as armas. Mas eu esperava mais desse game, cara. Realmente eu esperava mais desse game. Achei que era um jogo melhor, cara. Assim, mais envolvente, né? Vamos lá. Missões. Vamos ver isso aqui. Só pra finalizar. Missões. Missões de apoio. Contratos. Enfraqueça o poder dos inimigos. Vamos lá. É. O spread da arma é muito alto, cara. Os tiros espalham demais. Tô dando tiro na cara, não pega. Ó. O tiro espalhando. O tiro espalhando, cara. Que viagem. A sensibilidade tá muito alta. Show. Show. Que legal essa animação aí. História. É. Achei o jogo bem fácil. E bem simples. Eu esperava mais. Essas são as minhas primeiras impressões aí. Do Sniper Fury. Ou Fury Sniper. Tá na Steam. Free to Play. O link tá na descrição. Reddyn. Não tá ganhando nada. Só tô mostrando pra vocês. A novidade que lançou. Hoje. De jogo. Free to Play. Na FPS. É bacaninha. Mas eu acho que. Deveria ser mais complexo. Deveria ter umas missões mais. Like a boss. A gente conseguir ruxar. E matar os inimigos. Ficar parado assim atirando. Eu acho que pra mim. Não tem muita graça. Eu curto ruxar. E aí. O que vocês acharam desse jogo? Coloca nos comentários aí. O seu gostei também. É bem importante. A participação de vocês. No canal. É bem importante. Muito obrigado por todo o apoio. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. Hihi. O que é o Wilson, meu irmão? Isso, rapá. Ô, louco.